Não sou seu nome, não quer saber de mulher e foi morar por outro homem Mas que vergonha, que coisa feia, homem de 40 anos com o brinquinho na orelha Que coisa feia sou, mas que vergonha, quem já foi, homem de fato, onde está o brinquinho na orelha Mas que vergonha, que coisa feia, homem de 40 anos com o brinquinho na orelha Que coisa feia sou, mas que vergonha, quem já foi, homem de fato, onde está o brinquinho na orelha Um segundo, dois minutos, três minutos, quatro minutos em cima do boi bravo Cinco minutos caiu no chão e morreu o boi Você está com Marcos Pereira Júnior e Zezé do Prato O sistema é violento, é violento Manda no cavalinho, Antônio, manda no cavalinho Não sei a saber, a capacidade do homem de 40 anos, não está no cavalinho Tô procurando uma e não achei a terra A mulher que eu procuro não precisa ter beleza O meu pai sempre dizia, beleza não foi na mesa Não quero mulher de luxo, pode ser mulher comum Igual aquela que faz o comercial do 21 Tô procurando uma e não achei a terra 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 Aqui eu tô num louco Eu falei, não sei se fizer duas coisas diferentes De hoje pra lá Entendeu? A próxima luta, o próximo vídeo agora Vai só lutar com o pitbull de novo Entendeu? O dono dele pagou o pau Ele não tá com o dono dele, ele pagou o pau Ele não tá com o cachorro Entendeu? E os outros vídeos Vai ser outra torada Vai babar aí O sinistro Vai babar aí Entendeu? É mais ou menos assim O meu personagem é esse aqui, gente Fora do meu caráter Fora do meu O meu O meu O meu personalidade O homem mesmo É esse aqui, eu tô nem louco Beleza? Eu vou fazer também um Um vídeo Vou dar uns cavar de pau no carro aí Breve, breve Beleza? Aqui vou deixar Um pouquinho aí De Toninho Trindade Aô Meu povo apaixonado Aqui quem fala é Toninho Trindade O Toninho Louco Vai vir aí um vídeo novo aí, gente Aguarda aí Primeiramente eu quero desejar pra vocês Uma boa noite E um bom dia E quem vai ver esse vídeo agora à tarde Uma boa tarde Valeu, boy Fui